Fala pessoal, mais um vídeo de remoção de ceras líquidas com os produtos da Ceras Mil. Eu sou o Roberto Riolo, suporte técnico da empresa Ceras Mil e vou mostrar para vocês como fazer a remoção de cera líquida da pedra ardósia. Bom pessoal, está aí o suporte técnico da Ceras Mil em Ubatuba pessoal, é isso aí. Saindo de São Paulo mais uma vez, graças a Deus, um serviço bem grande aqui de remoção de cera líquida em pedra ardosa. Bom pessoal, no instante que eu cheguei aqui, esse piso até que estava bem mais bonito. Mas enfim, muitos móveis arrastam para cá, arrastam para lá. Aproveitando que o piso está com a cera velha, dá para arrastar. E são móveis bem pesados, como vocês podem ver. Então arrastamos, mas no retorno deles ao lugar, vão ter que levantar. Vamos lá, pessoal, o que eu vou fazer aqui? Utilizar o nosso removedor de cera líquida da Ceras Mil no pulverizador semiprofissional e fazer a aplicação desse produto em todo o piso, certo? Daqui a pouquinho eu já mostro para vocês, aí já dou um pause aqui e mostro para vocês como que eu faço a aplicação desse produto. Agora deixa eu só mostrar para vocês o resultado pessoal da remoção feita. Aqui foi feita a remoção total. É uma área bem grande, algo em torno de 236 metros quadrados mais ou menos, está vendo? Feita a remoção total da cera, olha lá. E aqui está o piso sem nada. Bom, eu acho que vocês estão vendo aqui na filmagem, pessoal, que tem alguns pontos que ainda continuam brilhantes, né? Está vendo ali, olha? Alguns pontos um pouquinho amarelados, um pouquinho brilhantes. Pessoal, isso daí é a resina que havia nesse piso. Bom, o que acontece pessoal? Você tem a opção de fazer a remoção total ou não? Aí eu vou explicar para vocês o porquê. Que nem aqui, foi feita a remoção total, me apareceram a resina, alguns mapeados de resina, certo? E aí pessoal, eu fiz um teste com a nossa cera de alto brilho da Ceras Mil aqui. Qual foi esse teste? Eu passei a cera e a cera não deu diferença da parte com resina para a parte sem resina. Não deu diferença. Ela uniformizou o brilho e uniformizou a tonalidade. Se isso aconteceu, pessoal, ponto positivo, está vendo? Se isso aconteceu, ponto positivo. É um sinal de que não há necessidade de fazer a remoção da resina. Agora, com o cera, se tiver resina no piso, vocês passarem a cera e ficam umas manchas escuras, igual um vídeo anterior que eu fiz, anterior não, um outro ainda que foi feito, aí pessoal, não é bacana. Aí vocês têm que fazer a remoção total, certo? Bom, eu vou mostrar para vocês como que eu faço a remoção dessa cera, como produto aqui, né? E depois explico um pouquinho como que eu faria a remoção da resina. E olha, nós acabamos a remoção aqui, pessoal, e o pessoal está lavando o pé, o telhado, desculpa, está caindo fio de água aqui, olha lá. Enfim, vamos lá, pessoal. Olha lá, pessoal, como é feita a aplicação do removedor, está vendo? Olha lá, ele aplica em duas peças, está vendo? Duas e duas, olha lá. Faz o fechamento perfeito e como vocês podem ver, está vendo essa faixa aqui? Deixa eu mostrar para vocês. Está vendo essa faixa aqui? Ela já foi aplicada. Vocês podem notar que tem uma diferença de desbotamento, né? Ela fica um pouco mais botada, mais esbrançada, justamente, pessoal, porque já começou a agir, né? Olha lá, está vendo? E aí, tudo isso aqui vai amolecendo, vai soltando. Deixa eu pisar aqui, olha. E a cera acaba soltando aqui, olha. Olha, que nem aqui mesmo, pessoal. Aqui a enceradeira ficou parada aqui em cima, né? Então, por isso que está bem molinha, mas olha lá, está vendo? Vai saindo. A dificuldade não é simplesmente passar o produto e passar a enceradeira, ah, facinho. A questão é que depois sobram alguns resíduos e você tem que reaplicar e fazer tudo de novo. Só que nesse que sobra, são em pequenos pontos e aí você tem que aplicar o removedor em tudo, entendeu? Bom, pessoal, aqui a situação é a seguinte. Existem duas formas de fazer a retirada dessa cera do pinço. Uma delas, pessoal, é usando o raspador, certo? Igual você está fazendo aqui, olha. Ou no caso aqui, né, como eu faço, está vendo? É uma espátula na ponta do cabo, olha. E vai retirando tudo, certo? Está vendo? Ou, manualmente, como vocês estão vendo aqui. Manualmente você consegue pular até mais força, fica melhor. A questão é que fica mais tempo agachado, né? Vocês podem notar, pessoal, que em alguns pontos ele sai de uma vez. Tem outros, está vendo? Aqui já foi raspado, não sai de uma vez. Por quê? Aqui, possivelmente, durante anos, nessa passagem, já teve um desgaste muito grande de cera e aplicaram novamente. Porém, isso aqui é cera nova. Então, a cera nova, pessoal, ela sai muito mais fácil, entendeu? A cera onde fica nos cantos, onde não tem pisoteiro, ela fica mais difícil. A opção é essa, né? Uma espátula grande, né? Amarrada no cabo, manualmente, como vocês estão vendo. Ou a opção da enceradeira industrial com o escovão, pessoal. Escovão de aço, certo? O ponto positivo da enceradeira é que na hora que ela começa a esfregar o disco de aço, ela deixa tudo em um estado líquido. Porém, pessoal, às vezes, depende, né, de quem, da situação, vai ficar em um estado líquido, mas quando você começar a puxar com o rodo, vira aquela meleca, aquela baboseira, sabe? Aí a gente tem que limpar tudo de novo para passar o removedor. Dessa forma, com a espátula, igual nós estamos fazendo, o piso já fica praticamente seco. E aí é só reaplicar o removedor. Bom, opções de cada um, né? Mas, enfim, atualmente, aqui, pelo menos por esse pedaço, estamos removendo assim, certo? Vamos lá, vamos ver se até o final do vídeo ainda continua assim, né? Bom, vamos lá. Agora remover tudo aqui e aplicar novamente o removedor. Olha lá, pessoal, essa primeira raspagem, e olha o que já deu aqui. Na verdade, tem muito mais, né? Olha lá. Vem, ó. Na verdade, tem muito mais, mas é, gente, inacreditável o excesso que tem. Agora nós vamos fazer o seguinte, jogar uma água aqui, correr com a enceradeira para tirar mais alguma coisinha, e depois passar novamente o removedor. Gente, olha isso. Pessoal, jogamos água com a mangueira, correto? Puxamos todo o resíduo da cera, jogamos tudo aqui no ralo, e ali está o excesso da cera, tudo no satinho de lixo, correto? E aí, pessoal, agora vou passar a enceradeira industrial com o escovão de nylon, muito bem, desculpa o dinário, como vocês podem ver, ó, ele ainda está pegando alguma coisa, vocês podem ver que está formando até uma espuma esverdeada, justamente porque ainda está pegando algo. Então eu vou escovar todo esse piso aqui, jogar água, recolher novamente, e em seguida passar o disco da enceradeira preta. Vamos ver. Se fizer uma espuminha verde, pessoal, ainda insiste mais uma vez, para depois passar o removedor. Caso a espuma fique simplesmente branca de limpeza, aí eu repito a aplicação do removedor. Vamos lá? Olha lá, pessoal. Aqui é com o disco de nylon, né? Escovão de nylon, desculpa. Está vendo? Eu vou escovando o especial, ele está formando na espuma verde, justamente porque ele ainda consegue remover a cera por conta daquela aplicação que pediu o removedor. Por mais que rascou, pessoal, o produto que ainda está na pedra ainda contém removedor. Por isso que a hora que jogou a água, ele amoleceu, está vendo? E aí vai saindo tudo. Dá a impressão de que rascou e aí o piso fica sem nada, né? Não, ainda tem o produto. Bom, pessoal, já recolhemos, jogamos água novamente e agora estou entrando com o disco da enceradeira preto, que é o disco de nylon, né? Aquela hora foi escovão de nylon e agora é o disco de nylon. Isso tem total diferença, pessoal. Bom, aqui nos cantos ainda sai uma espuma esverdeada e aqui já não sempre nem tanto. Mas, enfim, estou tirando ao máximo isso também, pessoal, para ter uma economia de produto, né? Obviamente também de serviço. Como aqui é um pouco mais fácil eu consigo jogar água e puxar com o rodo, então vale a pena tentar tirar ao máximo do que sobrou do resíduo, secar e aplicar o produto novamente. Se fosse um quarto, um local que não dá para jogar muita água, aí sim, aí nesse caso eu simplesmente puxaria com o rodo e aplicaria novamente o removedor. Entende? Deixa eu ver aqui, para vocês terem uma ideia. Ó. Estão vendo? Dá uma espregadinha e ainda sai algumas pulminhas verdeada, porque ainda está retirando água, né? Enfim, vamos lá, pessoal. Eu acho que na próxima já pica o produto novamente. Olha lá, pessoal, já recolhendo os resíduos, né? Quer dizer, retirando toda a água, no caso, e recolhendo um pouquinho mais os resíduos. O piso seca rapidamente, porque é uma área grande e ventila bem aqui, né? E agora vamos aplicar novamente o removedor. Porque, ó, como vocês podem ver, ó, ainda tem cera. E é um barato que aqui no celular aparece mais do que olho nu, gente. Olho nu não dá para ter a impressão de que tem tanta cera assim, não. Mas, enfim, agora repetir a aplicação do removedor, né, e torcer para que essa resinha esbranquiçada que esteja aqui embaixo, ó, não venha atrapalhar na aplicação da cera, não venha mapear, né? Porque, assim, como vocês podem ver, aparentemente ela está ok, né? Não parece estar com muitas falhas, né? Mais que nenhum. Aqui já na entrada da cozinha, ó, já é bem nítido que aqui não tem nada, tá vendo? Ó, e mais para cá, no restante ainda tem. Mas, enfim, vamos lá agora pegar o removedor e aplicar mais um pouquinho. Ah, eu esqueci de comentar, né, pessoal? É, fizemos três aplicações do removedor aqui, bem aplicadinho, né? Depois que jogamos água, começamos a fazer o processo. Agora eu vou aplicar novamente o removedor, deixar de molho e repetir o processo com o disco verde de nylon. Bom, pessoal, aplicamos o produto e deixamos de molho, né? Agora uma coisa bem interessante para fazer, né? Nesse processo de remoção de cera líquida. Pessoal, está vendo isso aqui? É um raspador de rejunte, certo? O que eu faço? Agora que ele está molhado, ele está amolecido, eu venho e risco todo esse piso de uma única vez, certo? Quando eu risco, ele cria uma fissura, uma canaleta, para quando eu pulverizar novamente o removedor, ele venha cair dentro e amolecer o restante, certo? Está de noite, não dá para vocês talvez verem muita coisa, mas enfim, está aí. Aí depois do processo todo de remoção, possivelmente vai ficar bem mais mole, aí sim eu vou entrar com a escova de aço, que inclusive já está bem gasta, né pessoal? Eu acho que detonou um pouquinho na limpeza, mas enfim, depois eu entro com esse processo. Então, vamos lá? Eu já risquei, já risquei esse piso todinho nessa posição, agora eu preciso riscar nessa posição. Isso é uma beleza pessoal, fazer isso. O belo de um treino, uma corrida agachada. Vamos lá? Bom pessoal, como vocês viram, deixamos de molho ontem à noite, correto? Passamos a enceradeira mais uma vez com o disco verde e agora reaplicamos o removedor. Eu diria 95% removido, certo? A questão é o seguinte pessoal, ainda tem alguns pontos que ainda tem a cera e está bem grossa inclusive. Daí então não tem jeito, vai ter que ser com a escova de aço. Por que eu falo isso? Se eu pegar a enceradeira industrial agora e ligar ela em todo esse piso, vai fazer uma espuma muito grande e nós vamos perder os pontos que necessitam dessa tensão aqui, está vendo? Olha lá. Certo? Por isso pessoal, vou fazer tudo assim, bem artesanal, bem manual, para depois entrar com a enceradeira novamente. Risquei o rejunte ontem, como vocês viram. Aplicamos o removedor de novo e agora passamos o escopão de aço com essa forma mais prática, né? Amarrou no cabo de vassoura, está vendo? E vem amolecendo mais um pouco do rejunte. Enfim, agora fazer todo esse processo, lavar novamente o piso e ver qual é a cara que ele vai ficar, né? Após tudo isso. Vamos lá? É pessoal, passamos os produtos, escovamos os rejuntes e aqueles... pouquinhos, né? Daqueles resíduos que ficaram da cera, né? Pouco resíduo que ficou. E aí molhamos todo o piso, passei em enceradeira industrial novamente com o disco verde. Está aqui o disco verde, ó. Certo? Aquele ali é o preto, que embora aparenta estar verde por conta da cera. E esse aqui é o verde, certo? O de nylon. Bom, pessoal, passei ele novamente no piso, né? E aqui, agora começa a destacar a resina. Né? Essa resina aqui é o seguinte, tenho a impressão de que ela seja a base de água, porque em alguns pontos ela acaba até saindo, né? É fato que tudo você não consegue retirar, sim. Com produto a base de água, com removedor a base de água e somente o disco, né? Aqui teria que entrar com aquele processo que eu falei pra vocês com... Ah, não, falei? Desculpa. Enfim, pra fazer isso daqui, pessoal, fazer a remoção, vamos lá. Como que seria feito? Eu passaria a tíner nesse piso, deixaria bem banhado, mas em pequenas partes. Pulverizaria novamente nosso removedor por cima. Por quê? Embora ele seja a base de água, mas ele é um super desengordurante. O tíner, obviamente, é um solvente e tem um pouco de gordura, então o removedor consegue amenizar com que o tíner venha a evaporar, porque ele é volátil, certo? Então, no momento em que eu passo ele no piso, ele agride a resina, soltando a resina. Soltou a resina, eu jogo o removedor por cima. Joguei o removedor, pessoal, ele mantém úmido, não deixando o tíner secar e embolar. Daí, então, eu entro com a inseradeira industrial, com o escovão, jogo água, enfim, aí é tudo de novo, praticamente repetiu o processo, só que contínua. E isso tem que ser feito em pequenas áreas. Bom, vamos lá. Agora, pessoal, vou jogar água novamente, vou olhar um rejunte a um, um por um, certo? Analisando se ainda ficou alguma coisa esverdeada, e aí depois aguardar a secagem desse piso. E aí o cliente chegando aqui, ele vai querer analisar se vai fazer a remoção dessa resina ou não. Como eu mostrei nesse vídeo pra vocês, a resina, ela dá um mapeamento, porém, as camadas de cera líquida tiram esse mapeamento. Como que eu provo isso? Se vocês forem olhar aqui, essa sacadinha aqui, desculpa, essa área aqui de fora da casa, ela está nivelada de cera, certo? Tem um excesso de cera. A mesma coisa vai acontecer aqui. Quando eu passar a cera por cima dessa resina, desse mapeado, ela vai destacar um pouco. Essa parte estando com resina, ela está mais lisa, então ela brilha mais, e a parte sem resina, ela brilha menos, certo? Ao longo das aplicações, isso acaba nivelando. É isso aí, pessoal. Bom, vamos lá. Bom, pessoal, retornando aos trabalhos. Já passou o final de semana, esse piso secou, eu ainda não consegui fazer o teste aqui. Pessoal, estão lavando o pelhado aqui, limpando o forro todo, enfim, está sujando tudo o piso, não vai ter como eu fazer essa amostra agora, certo? Mas, de qualquer forma, vamos lá, pessoal. Vou dar algumas dicas pra vocês aqui. Fazendo essa área externa, o que eu fiz? Como aqui eu posso jogar água à vontade, pessoal, eu aloquei essa maquininha, como eu estou em Ubatuba, né? Então, trouxe a minha máquina de jatear, mas essa daqui que eu aluguei é show de bola, pessoal. A dica aqui é o seguinte, essa pistola é minha, eu aluguei a máquina com a pistola, mas essa pistola é minha, né? E eu mandei fazer uma tubeira no qual eu ponho essa pistola em cima do ombro, e aí ela tem um alcance até o chão. Assim, você não fica com o braço fazendo assim, com a pistola original, tá vendo? Que é essa pequenininha aqui, geralmente as pessoas pegam ela aqui e fica jateando assim, isso machuca muito o braço. Então, uma dica bacana aí, pessoal. Tá vendo? Mandei fazer uma tubeira, ela tem um alcance maior até o chão e assim não fica machucando o braço de ficar horas jateando, né? Então, essa maquininha é show de bola pra fazer esse processo. Bom, pessoal, primeiro nós passamos o produto aqui, depois eu usei, usamos a enceradeira industrial em todo o piso, tirou muita coisa e depois, agora no caso, estamos jateando, certo? Esse foi o processo que fizemos aqui, mas, deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. Esse quartinho, por exemplo, passamos o removedor aqui, fui embora, viajei pra São Paulo, né? Fechei esse quartinho, retornamos, passamos de novo mais uma ou duas vezes e entramos diretamente com a máquina de jatear, sem enceradeira, sem nada. E olha que bacana, pessoal, saiu tudo empelotado, a cera, tá vendo? Ela não derreteu, igual costuma acontecer, ela saiu assim, desplacando tudo, até mesmo porque o jato da maquininha, ele funciona como se fosse uma espaca, então ele pega debaixo da cera e levanta, olha lá, saiu tudo em escamas, né? Embora foi um processo úmido, quer dizer, bem molhado no caso, ele sai assim. Então, tá aí uma opção também, você tem uma área externa, você pode passar o produto e entrar com a máquina de jato. Se você não quiser que faça essa bagunça aqui, aí sim você pode entrar com a enceradeira industrial. Bom, outra dica bacana também é a seguinte, como esse piso tem a resina igual eu falei pra vocês, pessoal, eu acabei comprando uma politriz aqui, com o disco de aço, vendo? Olha lá. Ela me ajuda bastante, pessoal, a dar uma escovada nesse piso, por quê? se eu simplesmente lavar e deixar a resina, ela fica com uma piada muito grande. Eu escovando esse piso, o mapeado fica, a resina fica apenas nos pontos da ardosa. Quando você aplica a cera, ela já não apareceria muito e agora menos ainda. Então, ela fica toda rajadinha, certo? Isso é uma dica, porque se você for remover a resina, haja produto, haja trabalho e haja mais tempo que nós não temos. Nem nós, nem o cliente, certo? Então, vamos lá. Termina de jatear isso daqui. Que beleza, pessoal. A remoção foi feita totalmente. Olha aí. Bom, é o seguinte, né, pessoal? Remoção feita, né? Fiz estar completamente virgem. Ah, gente, desculpa eu ficar de picadinho nos vídeos, mas, enfim, é muita coisa, já está indo para duas semanas, enfim, então, assim, vai assim mesmo, mas pelo menos vocês vão vendo as etapas, né, e tudo que pode acontecer. E agora, o pessoal lavando o telhado, né, e também chovendo para ajudar, molhou tudo. Enfim, mas olha lá que bacana. Ah, agora vamos lá, mostrar uma coisa muito importante para vocês aí. Vamos atravessar a cozinha aqui. Nossa, está uma equipe de pintura, equipe do piso, meu Deus, isso é muita gente. Vamos lá. Pessoal, rodapé, olha como eu estou fazendo rodapé. Graças a meu bom Deus, eu adquiri essa maquininha que está salvando minha vida, viu, pessoal? Ó, ligo ela aqui com uma escova de aço, né, e aí, ó, vamos fazer dentro daquilo e eu sei que ele, ó, olha que beleza, ó. Não estou segurando com a mão, só fica difícil, ela fica pulando, né, mas senão ela vai que vai, pessoal. Vocês estão vendo essa, essa bordinha branquinha que está aqui? Isso aqui fica muito feio, sabe? Então, assim, é fato que o cliente vai pagar o metro linear, né, do rodapé, então é interessante que isso tudo fique 100% limpo. Então, pessoal, com a maquininha você encosta aqui nessa posição, ela vai melhor justamente porque ela gira no sentido horário, né, e a máquina fica segurando. Com uma mão só ela está trepidando, mas enfim, com duas mãos ela fica perfeita, tá vendo? E aí vai passando essa maquininha e vai limpando todo esse rodapé. Ó, para cá eu já fiz a limpeza, tá vendo, dessa faixinha da parte de cima, tá vendo? E aí quando passa a cera fica bem mais bonito o recorte, né? Bom, vamos lá, dar continuidade. E aí, pessoal, hoje é sexta-feira, vou parar o serviço aqui, pessoal, já vou fazer a remoção total, né, já foi feita a remoção total, agora só tem mais esse quarto para finalizar, e depois, pessoal, vamos aguardar a pintura dessa empresa, vai pintar a casa todinha para depois entrarmos com a finalização. Enfim, então, vai demorar mais uma semaninha aí, vamos lá. Bom, pessoal, estamos de volta aqui em Ubatuba, você está vendo, simplesmente vocês estão vendo o vídeo e vão falar, poxa, como assim estamos de volta, né, pessoal? Após um mês e meio aguardando a pintura dessa residência, agora, voltei para fazer o tratamento do piso com a nossa cera de alto brilho da Ceras Mil. Pessoal, vamos lá, como que eu faço a aplicação dessa cera? Cera de alto brilho da Ceras Mil e um pulverizador semiprofissional de cinco litros, pulverizo a região onde eu quero espalhar e utilizo o aplicador de ceras líquidas para espalhar, certo? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Pessoal, lembra que eu comentei sobre a resina? Então, tivemos que fazer mais uma lavagem nesse piso e já deu uma melhorada, acabou saindo um pouco daquele mapeado da resina. Fiz alguns testes há algum tempo atrás, há esse um mês e meio atrás, e aparentemente um resultado bem positivo, não houve a necessidade de fazer a remoção total dessa resina, mas para vocês terem uma ideia, se vocês forem ver, está vendo esse quadradinho aqui, essas nove peças de ardozes, aqui foi aplicado a cera, no dia choveu, molhou, depois montaram o andame, andaram por aqui, pintaram, vocês nem imaginam a bagunça que foi e aqui, está aqui, completamente resistente, certo? Bom, é fato que já perdeu o brilho, eu também passei em ceradeira industrial por cima, mas ele ainda está por aqui, até um quadradinho aqui também, que eu cheguei a fazer, ele ainda resistiu, está vendo? Bom, vamos lá pessoal, então, agora eu vou fazer a aplicação dessa cera e vou finalizar esse vídeo e todo esse processo dessa remoção de cera, é fato que ainda tem toda a área de fora que eu mostrei para vocês, o pessoal está trabalhando aqui, está vendo? Mexendo com o deck, enfim, vou ter que retornar novamente aqui, teremos que retornar novamente, mas enfim, pelo menos eu vou finalizar esse vídeo e já mostrar para vocês o resultado final, pelo menos pessoal, acredito que de duas a três camadas de cera líquida para deixar com esse acabamento de molhado, está vendo? Então, vamos lá. Bom, vou mostrar para vocês como que eu faço essa aplicação, é algo bem simples, uma forma bem simples de aplicar, muito eficaz e que você acaba economizando o produto. Pulverizei, certo? Pulverizei a região e simplesmente vou fazer isso aqui com o aplicador de cera. Pessoal, estou fazendo com uma mão só, é só para mostrar para vocês o exemplo, né? Como vocês viram, já passei a cera até aqui, então eu vou fazer assim, ó, movimento de um oito imaginário. Pô, Roberto, por que você faz essa forma? Pessoal, se você for com o rodinho parar e voltar, ele fica uma pocinha, fica uma emenda, então é interessante que vocês façam esse movimento de um oito imaginário, justamente para que ele nunca tenha parada e não fique aquela pocinha indesejada e aquele acabamento feio do piso, certo? Os rodapés, vocês vão simplesmente tirar essa esponjinha daqui e vão passar manualmente para dar o acabamento no rodapé. Pessoal, eu particularmente costumo sempre fazer pelo menos duas fileiras da ardosa, né? Vou até o final aplicando e faço. Enfim, quando a pessoa tem toque é um barato, né gente? Mas que nem essa sala aqui, as pedras elas põem de lado, né? Enfim, às vezes eu tenho mania, mas aí chega aqui no meio da sala não fica bacana, porque acaba pegando no meio da porta, tá vendo? Então, não vou conseguir fazer dessa forma. O que que eu faço? Pulverizo assim e venho imaginando como se eu estivesse realmente fazendo, tá vendo? Por etapas, né? Como se eu estivesse me tendo de duas a três fileiras de pedra, tá vendo? E venho trazendo essa aplicação da cera até aqui e aí depois venho daquele lado pra cá e saio por essa porta aqui. Bom, agora, deixa eu aplicar a cera aqui pessoal e daqui a pouquinho eu mostro pra vocês o resultado final. É isso aí pessoal, o piso praticamente finalizado. Gente, olha que bacana o brilho do piso. Vou fazer essa filmagem agora à noite no escuro pra vocês terem uma ideia correta. Não vou finalizar o vídeo amanhã cedo eu vou fazer mais uma filmagem pra vocês verem como que fica com a iluminação externa pra vocês terem uma ideia em questão de brilho. Olha lá que bacana. Certo? E ainda vou finalizar com mais uma camadinha fininha. Pessoal, aqui foram quatro camadas finas da nossa cera de alto brilho da Ceras Mil. Olha que bacana o resultado. Show, né? Gente, vocês viram o vídeo, né? Muito trabalhoso. Mas enfim, falo mais um pouquinho amanhã dando continuidade. Tá vendo? Olha lá. Bem bacana, né? Ó, se vocês forem notar pessoal que nem essa peça aqui, ó, ela é nova. Então vocês percebem que o brilho já não é igual pro restante. Mas enfim, conforme vai passando a cera líquida ela vai uniformizando. Eu particularmente gosto, sabe, desse resultado de parte brilha, parte não brilha. Enfim, eu particularmente gosto, né? Lembra aquela coisa bem rústica mesmo. Tá vendo? Essas manchas esbranquiçadas, pessoal, possivelmente é dardosa mesmo porque é natural que ela venha desbotar depois de um certo tempo. Não é produto, não tem marca de produto, não tem marca de vassoura, não tem marca de nada. É simplesmente o desbotamento da peça, né? Mas enfim, vendo que bacana? Quatro camadinhas finíssimas. Bom, isso aí. Amanhã eu dou continuidade. Vamos lá. Agora vai, pessoal, piso finalizado, graças a Deus, com os nossos produtos da Ceras Mil. Bom, gente, como eu falei para vocês, finalizado toda essa parte interna da casa, né? Olha o resultado que bacana. Esperamos amanhecer o dia, justamente para ver como está o piso. Ficou muito bom o resultado. Conseguimos fazer a remoção total da cera. E a resina, como eu comentei no início do vídeo, no meio do vídeo, até mesmo agora no final. Pessoal, ela não mapeou, não destacou, enfim, ficou bacana. Como vocês podem ver, não ficou manchado. Está aí o resultado. Bom, pessoal, na descrição de todos os vídeos postados aqui, eu sempre ponho nossos telefones fixos, o endereço da loja física e o link do WhatsApp de cada setor. Sugiro que entre em contato primeiramente comigo. Roberto Riouro, suporte técnico da empresa Ceras Mil e me enviem fotos, vídeos, metragem e localidade. Assim, eu vou auxiliar na compra de material, no manuseio ou o orçamento caso precise. Certo, pessoal? Dica muito importante. Tendo urgência, ligue no fixo da empresa. Não tendo urgência, pessoal, me envia o WhatsApp e aguarde o retorno. Geralmente, o retorno aí ao término dos serviços, fim de tarde, início da noite, enfim. Certo, pessoal? Muito obrigado e até a próxima. Tchau. Tchau.